Música 6 de abril, quinta-feira, véspera de feriado, seja bem-vindo à edição do nosso telejornal É a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal Na nossa edição de hoje tem a cobertura completa da triste notícia de destaque nacional e internacional O ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina Quatro crianças morreram e cinco ficaram feridas Música Qual é o histórico deste criminoso de 25 anos que invadiu a creche, matou quatro crianças e deixou outras cinco feridas? A Polícia Civil trouxe mais informações sobre a investigação deste caso Ele possui pelo menos quatro passagens policiais Em coletiva no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino Falou ontem sobre algumas ações que serão tomadas para coibir a violência nas escolas O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai fortalecer o apoio às rondas escolares, patrulhas escolares E na edição do SC Notícias desta quinta-feira, a gente propõe essa discussão com toda a sociedade Sobre as medidas que devem ser tomadas para dar um basta à violência e proteger as nossas crianças E você vai ver também aniversário de 50 anos de história e tradição da padaria Líder Para comemorar a data durante o mês de abril, promoções e sorteios especiais Para mim é uma honra fazer parte dessa história A gente está aqui na terceira geração da família, à frente do empreendimento Hoje a gente compartilha um vídeo divulgado por um morador da cidade de Patinga Ele chama a atenção para costumes de uma população em descartar o lixo em local irregular A prefeitura limpou, 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 plantou árvore, aí vem umas porcaria, gente porca né E jogando em tudo, acabou, matou as árvores, toda que a prefeitura plantou É, tá aí ó, eu peguei e fiz esse protesto aí ó A celebração de 37 anos da empresa Irmão Supermercados E vai ter sorteio de 37 vale-compras de 600 reais Cada loja vai ser um sorteio né Então os clientes da loja de Inhapim vai ser sorteado lá Os clientes da Hall Soares aqui na Hall Soares, Sato Antônio e assim por diante Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes de como participar deste sorteio especial E você vai ver também na nossa edição de hoje, diretamente da cidade de Inhapim Birutas Burger também comemora aniversário É o quarto ano da empresa, festa, gratidão e participação da população Com a doação as instituições de caridade serão beneficiadas Esse aniversário não é nosso, esse aniversário são conquistas dos nossos clientes que trazem para nós Eles é que são responsáveis dessa empresa, eles é que são responsáveis do crescimento dessa empresa Em prol da nossa cidade de Inhapim Paixão de Cristo, após três anos, caratinguenses retornarão com o teatro O evento será nesta sexta-feira na Praça Marta Carli, no bairro Santa Cruz, em Caratinga É uma forma de evangelização através da arte Ainda que amadora, é uma forma das pessoas se expressarem Pessoas simples, às vezes, da comunidade, da paróquia Senhor Bom Jesus, do bairro Santa Cruz Que estão ali representando realmente aquilo que Jesus passou Tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região Que você confere na edição do SC Notícias desta quinta-feira Jornalismo de credibilidade é no Super Canal